UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, estamos aqui no estúdio UOL Folha em Brasília e conosco está o general Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidente da República. General, muito obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Ao meu lado está aqui Ricardo Della Coleta, do jornal Folha de São Paulo. Sou Eduardo Militão, do UOL. General, queríamos saber do senhor a respeito da relação dos militares com o governo. O governo é formado por uma ala de militares, uma ala ligada ao ministro da Economia, uma ala ligada ao ministro Sérgio Moro e uma ala dos chamados ideológicos. No entanto, seis generais foram demitidos até hoje. Qual é a força dos militares hoje e qual é a força que os senhores tinham no início do governo? Olha, eu não posso falar pelos militares. Pelos militares parece que você vai falar sobre as instituições, o Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha da Náutica. Essas instituições não têm participação formal no governo. não existe uma ligação entre, por exemplo, a minha participação e eu estar representando o Exército, eu estar representando a Força Armada. isso aí é uma ideia que existe para quem está de fora, pelo número de militares que foram convidados a participar do governo, e tinha uma ala militar. Até uma vez eu brinquei e falei, vamos fazer um jogo de vôlei, fazer uma camiseta, time militar contra time civil. Porque não existe esse time, isso não existe. Eu nunca tive uma conversa com nenhum outro militar do governo para coordenar ações ou reações ou coisa assim. Isso não existe. Foi um convite individual para as pessoas, por iniciativa do presidente ou de qualquer ministro, que levaram alguns militares da reserva, como eu, acho que tem dois da ativa, inclusive, acho que o ministro Bento e o Ramos, atualmente, ainda se encontram na ativa. Então, mas não tem uma ligação institucional. Agora, general, quando a gente fala grupo militar, ao longo desse ano, algumas figuras que eram militares, eles entraram, tiveram ideias conflitantes, sair com, por exemplo, o grupo ideológico, você está ao caso, por exemplo, em política externa, que se defendia uma postura um pouco mais pragmática, uma guinada menos radical que o Brasil deu, por exemplo, uma questão de política externa. Não houve, ao longo desse primeiro ano, opiniões conflitantes de pessoas que eram do grupo militar, como esse grupo ideológico, por exemplo? Olha, eu posso falar por mim, né? Eu não posso falar por grupo, porque nunca houve esse tipo de coordenação, vamos dizer assim, né? Você nunca houve, são reações individuais, né? No caso aí que você falou de política externa, né? A política externa, o presidente, ele tem o direito de dar direção geral da política externa. Agora, a forma como isso daí foi feito realmente chamou a atenção. Eu, por exemplo, não concordo, né? Você, você, são países que é natural que a gente tenha bastante ligação ao caso dos Estados Unidos, ao caso do Israel, certo? Mas o mundo é muito maior que isso, né? Você vê hoje o presidente está na Índia, por quê? Porque começaram a descobrir que o mundo é maior do que aquele mundo que estavam imaginando. E também essas aproximações, elas precisam ser dentro de um processo inteligente, né? Não pode ser dentro de um processo de, às vezes, com entusiasmo, aquele entusiasmo de quem vai para um parque de diversão ou para uma Disneylandia. Você tem que ir com tranquilidade, seriedade, um assunto extremamente sério que não pode ser só na base do entusiasmo, né? Quem é que ganha e quem é que perde com esse alinhamento quase que automático do Brasil com os Estados Unidos? Sempre quem perde é quem que se alinha automaticamente, né? Em qualquer situação. Os Estados Unidos é um país que tem a liderança, vamos dizer assim, mundial e muitas coisas. Quando houve a divisão ideológica, os Estados Unidos liderou o bloco ocidental, vamos dizer assim, o capitalismo. Então, é um país que nós temos muitas ligações culturais, etc. Mas eles têm os interesses deles. A política norte-americana é baseada nos interesses dos Estados Unidos, com razão. Não significa que, por você ser alinhado automaticamente, que você vai ter peso na condução da política norte-americana. O envolvimento deles tem outra dimensão. Então, qualquer alinhamento automático, quem perde é quem se alinhou automaticamente. E o senhor considera que o Brasil hoje está perdendo, por exemplo, nessa relação? Eu acho que, por exemplo, algumas medidas, vamos dizer, quando foi, por exemplo, agora o voto contra o embargo, né? O Brasil quebrou uma tradição, uma tradição de Itamaraty. De 27 anos. É uma tradição onde você votava, não é por causa de alinhamento ideológico. Você votava por causa de princípios, de não tomar esse tipo de medida, de não dar liberdade para ninguém tomar esse tipo de medida, seja contra quem for. Então, era um posicionamento que se tinha, que foi quebrado agora. E você vê que ele é um posicionamento quebrado por, acho que foram três só, né? Três países, acho que foi Estados Unidos, Israel, Ucrânia e Brasil, né? Então, é pouco. Nós temos aí quase 200 países. Quando você tem três ou quatro só, ou cinco, que está tomando uma direção, é porque tem alguma coisa que precisa ser considerada. Se você faz um alinhamento, assim, tão específico, né? Você tem que ver aí os princípios que levaram você a fazer aquilo. E tem que levar em consideração toda a nossa tradição diplomática. O senhor trabalhou na ONU, né? E os militares têm muita ligação com essa questão internacional. Voltando à pergunta. Qual é a força que os militares tinham no início do governo e qual é a força que os militares tinham agora? Mesmo considerando individualmente, diante disso que o senhor acabou de dizer. Não, eu acho que... Eu não vejo, assim, a força dos militares, não. Eu vejo, por exemplo, durante o meu período, eu falei as minhas ideias. Eu sempre fui honesto naquilo que eu queria sugerir, assessorar. Mas não vejo, assim, nenhuma possibilidade de a gente caracterizar a influência militar. Não vejo isso, não. General, eu queria fazer uma pergunta sobre o período do senhor na Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, ela... Entre as suas atribuições está a Secretaria de Comunicação. Recentemente, a gente teve revelações da Folha de São Paulo mostrando que o atual Secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, ele tem uma empresa que recebe dinheiro... Que recebe dinheiro destinado pela SECOM e que atende esses clientes. Eu queria perguntar para o senhor, houve essa mudança de critérios técnicos na distribuição da verba da SECOM para veículos de comunicação mais alinhados ao governo. Eu queria saber, o senhor considera que a SECOM, a partir da saída do senhor, abandonou os critérios técnicos de distribuição de recursos? Bom, eu posso falar da minha época, né? Eu não posso falar do que aconteceu depois que eu saí. Na minha época, no período que eu fiquei lá, aquilo ali é um setor bastante complexo, eu trabalhei muito naquilo ali para conseguir entender exatamente como que é feito isso, né? Todos os contratos, como que isso aí é feito, como que o serviço é pago, como que é feita a medição de serviço, né? Então, isso aí, hoje, a distribuição nos veículos, como é que você faz essa distribuição? Até entender isso aí, você demora um pouquinho. E os preços que variam muito, né? De rede, de uma rede, por exemplo, se a veiculação for em televisão, varia muito, o preço variava muito. Então, você tem que tentar negociar com algumas firmas, com alguns veículos de comunicação, para que isso aí você chegue em valores aceitáveis, né? Você tem aí, paga um minuto, por exemplo, às vezes, 50 mil, e no outro você paga um milhão. Então, são coisas que você precisa ali acertar. Os contratos todos, você precisa também ver, são contratos grandes, né? Que não significa exatamente, às vezes, que você gasta todo o dinheiro do contrato, que é um limite máximo. E essa distribuição tem que ser uma distribuição feita com bastante critério. Se você for colocar preferências políticas e ideológicas nisso aí, você pode cometer, ter problema. O que o senhor acha dessa política da atual administração de destinar recursos para emissoras e veículos alinhados ao governo e ignorar, por exemplo, ou diminuir repasses para emissoras que têm um alcance muito maior, citando aí, por exemplo, o caso da Rede Globo na campanha da reforma da Previdência, por exemplo? O caso, esse caso específico que você falou, eu lembro de alguns detalhes, por exemplo. Quando você faz um contrato em rede nacional, ele tem um valor. Se você fizer contratos regionais, você faz a mesma coisa com valores menores. Então, você tem muitas variáveis nessa equação. Você tem bastante variáveis nessa equação. Outra coisa é você atingir um grande público com uma chamada numa TV de grande expressão e você compensar isso daí com várias chamadas mais baratas numa outra de menor expressão. Mas também não adianta você passar de um certo número de repetições, porque satura, porque é o mesmo público. Então, tem muitas considerações. Eu posso falar sobre filosofia e não sobre os detalhes. Eu sou absolutamente contra os posicionamentos ideológicos e preferenciais por questões políticas, seja para A ou para B, em termos de comunicação. Quando houve a mudança dos critérios de audiência para os critérios, seja lá quais forem, houve um posicionamento ideológico da SECOM? Não sei, porque eu não estava lá. Eu, na minha época, não tinha esse posicionamento. É porque o Van Garten assumiu em abril, o senhor sai em junho, não é? Ele assumiu em abril, mas ele fazia mais o acompanhamento do presidente. Em abril, maio, ficou em torno de um mês e meio, no máximo, ainda comigo de ministro. General, o secretário Van Garten tem uma empresa que presta serviço a emissoras e agências que, por sua vez, recebem verbas da SECOM. Diante desse cenário, eu queria perguntar ao senhor, o senhor vê nessa estrutura conflito de interesse? Isso aí tem que ser analisado, em primeiro lugar, pela Comissão de Ética. Precisa ser analisado do ponto de vista jurídico, para isso tem a SASE para verificar, para isso tem as auditorias, tem CGU, tem TCU. Isso aí tem que verificar do ponto de vista legal. Como foi a contratação do Van Garten? O senhor foi consultado, o senhor contratou ele? Foi solicitado pelo presidente Bolsonaro que ele fosse colocado na SECOM. Na época, eu tinha lá o Floriano, que estava desde o início do governo. Pelas características do Fábio, depois que eu conheci o Fábio, pelas características dele ali no início, eu falei para o presidente que ele podia ser um assessor pessoal. Porque para você dirigir a SECOM, você tem que ter um pouco de experiência em administração pública também. Porque uma coisa é você tratar de mídia, outra coisa é você gerenciar recursos públicos. São coisas completamente distintas. Você ter preferências, é normal ter preferências pessoais, você ter amizade aqui ou ali. Mas só que quando você vai fazer administração pública, você tem que esquecer essas ligações todas e fazer uma coisa que tenha um critério transparente. O senhor disse isso ao presidente? Disse. E ele? Não, mas ele conversou e tal e é direito dele escolher quem ele quer para determinadas funções. Durante a contratação... Eu achava que ele tinha um pouco... Não tinha essa experiência na administração pública, falei para o presidente. Agora, o presidente é bom a gente destacar ele. Ele tem absoluto direito de escolher quem ele quer para determinadas funções. Durante a contratação do Fábio, em algum momento ele comunicou ao senhor de que ele tinha essa empresa? Olha, eu não lembro do detalhe dessa empresa. O que eu posso dizer é que a gente seguiu todo o protocolo, né? Que tem que ser feito quando alguém é indicado para uma função. O que é esse protocolo, normalmente? Você verifica se a pessoa é habilitada, se ela tem curso superior, se ela tem um pouco de experiência naquela área. Você verifica se tem processo pendente em CGU, em TCU. Você verifica se tem participação na administração de empresas. Isso aí tudo é verificado. E qualquer dúvida que tem, você também submete a... A SASG, a assessoria jurídica. Submete a comissão de ética. Pega os pareceres e só depois é que você faz a nomeação. Então, a nomeação, ela seguiu, sem dúvida nenhuma, todos os passos do protocolo previsto. A Polícia Federal vai abrir um inquérito em respeito do Van Garten. O ministro do Turismo foi denunciado criminalmente. O ministro da Economia é investigado na Operação Grifo. O ministro do Meio Ambiente foi condenado pela Justiça. O ministro da Saúde foi denunciado. Qual é a imagem do governo Bolsonaro em relação ao combate à corrupção há um ano, quando o senhor chegou e agora? Olha, eu fui trabalhar no governo com a expectativa de um projeto que foi apresentado pelo presidente Bolsonaro na época de campanha. Então, você vai, você não vai trabalhar por duas razões, por dinheiro ou por status de ministro. Não é esse o meu perfil. E acredito que muito pouca gente trabalha por esses dois valores aí. As pessoas trabalham mais por um projeto, pela possibilidade de realizar algumas coisas para a sociedade. Então, essa foi a minha motivação. Agora, e uma delas, sem dúvida nenhuma, que eu acho que o povo brasileiro inteiro, assim como eu, como eleitor, vocês, todo mundo, tinha uma grande expectativa de combater a corrupção, que é um câncer, não é só no Brasil, é no mundo, isso aí é um câncer com metástase para todo lado. Então, eu também tinha essa expectativa, que é um combate difícil, um combate dificílimo, onde, no primeiro nível, já não é tão difícil, porque você escolhe diretamente os ministros. Agora, quando você já vai para o segundo, terceiro nível, o problema de licitações, problema de... Às vezes, não é só de corrupção, problema de desperdício, melhor aplicação de recursos. Isso daí precisa de um planejamento, precisa de uma constância muito grande. Precisa da mobilização da Polícia Federal, que tem uma equipe... Eles são muito bons, têm expertise para isso. Você tem que contar com a Receita Federal, você tem que contar com o antigo COAF, que fazia também um trabalho muito bom, agora mudou de nome... Como foi o seu COAF? E foi para o Banco Central, não é? Você tem o COAF, você tinha uma operação em andamento, que era a Operação Lava Jato, que acabou se tornando famosa e até motivou politicamente as pessoas no Brasil. Então, você tem algumas ferramentas para esse combate à corrupção. E a saguinha tem que ser muito forte, a constância tem que ser muito grande, porque é uma coisa muito enraizada na sociedade, e nos últimos anos, principalmente, parece que ela se enraizou mais ainda. Os valores muito altos, não é? A gente vê aí os valores da corrupção fantásticos. Então, eu fui motivado por isso. Agora, e o governo acredito que foi eleito com essa motivação por todo mundo, inclusive por mim, como eleitor. Agora, houve uma mudança de... Houve mudança, por exemplo, esse caso da segunda instância afetou essa sensação. A prisão após a condenação à segunda instância. O COAF saindo... Não se esperava o COAF, que continuasse com a mesma característica, mas ele perdeu um pouco a... Ele perdeu a visibilidade que tinha, ao menos. Pode ser que continue produzindo no Banco Central, mas, ao menos, a visibilidade... Então, são coisas que parecem que tiraram um pouco a visibilidade. Não sei se tiraram a substância do combate à corrupção, mas, ao menos, a visibilidade foi maior na época de campanha e maior, logicamente, no início do governo. Mas, diante desse quadro que o Eduardo citou, o presidente Bolsonaro, por exemplo, no seu discurso de final do ano passado, disse que terminava o ano sem nenhuma denúncia de corrupção. O senhor acha que, hoje, o presidente Bolsonaro está em condições de manter essa imagem de um governo comprometido na luta contra a corrupção? Ou os casos que surgiram durante esse ano arranharam essa imagem que ele apresentou na campanha e que motivou diversos eleitores? Eu acho que o que arranha não são só os casos. Para o eleitor e para o público, os casos arranham bastante. Mas, principalmente, a estrutura é que faz o resultado. Politicamente, você pode ter um desgaste, às vezes, com determinadas coisas, mas a estrutura é extremamente importante. Eu achei que a visibilidade perdeu um pouco. Não posso falar tecnicamente de resultado. Mas o senhor considera, por exemplo, o presidente Bolsonaro, por alguma ação sua, responsável por essa perda de visibilidade que o senhor está mencionando? Essa visibilidade aí, ela é por vários fatores. E a responsabilidade acaba sendo do presidente. O presidente é responsável por tudo que acontece ou que deixa de acontecer. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em O ex-presidente Lula disse que o Ministério Público e a Polícia Federal o perseguem. O presidente Bolsonaro disse que o juiz Itabaiano e que o Ministério Público persegue um filho dele. O presidente Bolsonaro disse que não quer responder sequer quando ele fez o suposto empréstimo do cheque para o Queiroz. Qual a contribuição disso para essa visão, essa imagem que o senhor disse? O caso, no caso aí, que o presidente tem um filho que tem esse problema aí que está na justiça, é uma coisa que tem que ser resolvida pela justiça. Não tem saída. A partir da hora que alguma coisa vai para o judiciário, você tem que esperar a solução. Agora, analisar comportamento de pai e filho é lógico. Sim, mas essa postura do presidente Bolsonaro em relação a esse caso e a todos esses, qual a contribuição que ela dá para esse diagnóstico que o senhor faz? Da imagem da corrupção? O caso de pai e filho é um caso muito especial. Eu não vou nem falar, porque é uma coisa muito pessoal. Agora, os outros casos aí, por exemplo, você falou aí várias autoridades, vários ministros, que tem alguma pendência. Tem que ver o que isso aí vai, isso aí pode até afetar. Pode, pode afetar. Agora, tem que ver qual é o andamento jurídico disso. O presidente disse que se algum ministro fosse denunciado, ele tomaria alguma presidência. O ministro foi denunciado e o ministro do turismo continua no cargo. Bom, aí é um caso concreto de promessa e fato real. Então, qual é a contribuição do presidente Bolsonaro? Quando você promete uma coisa em campanha, isso aí tem que ser um compromisso sério. A sua linha política tem que ser bem definida, os seus valores têm que ser bem definidos. Se houve a promessa de que se alguém for denunciado e estiver em função pública de confiança, se você falou isso daí, então você tem que cumprir. Aí é uma questão de promessa e, como se diz desde criança, promessa é dívida. Ele deveria demitir o ministro do turismo? Ele decidiu não demitir, não sei se ele tem alguma outra informação. Nós estamos comparando apenas a promessa e o fato. Agora, se ele tem alguma outra informação e resolveu não fazer, aí tem que explicar. Porque quando você promete alguma coisa e depois aquilo acontece e você não cumpre aquilo, você tem que explicar por quê. Tem que ter uma razão muito forte. E aquele mesmo público que lhe escutou por ocasião da promessa, tem que lhe escutar por ocasião da justificativa. Eu acho que a transparência é fundamental. General, queria mudar de assunto e lhe fazer uma pergunta sobre uma área que o senhor atuou muito e acompanha muito de perto, que a gente já mencionou um pouco na entrevista, a questão de política externa. Como o senhor vê, como o senhor definiria hoje a política externa brasileira comandada pelo ministro Ernesto Araújo? Olha, eu acho que a política externa nossa, ela tomou um posicionamento muito ideológico no início e depois teve que dar uma guinada por conta do pragmatismo. Porque aquele ímpeto inicial de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos... O Estados Unidos é um grande país, tem muita coisa como exemplo na ciência, na administração, etc. Mas tem uma sociedade muito própria, uma sociedade que não é toda ela, não é todo o modelo norte-americano que serve para o Brasil. Por exemplo, a proteção social. É um país, os Estados Unidos não é um país com tanta proteção social, mas eles se formaram assim. Então, é uma coisa que faz parte da sociedade deles, você cada um cuidar do seu seguro. O Brasil é diferente, o Brasil tem um sistema universal que tem que ter uma proteção social muito forte. Nós temos uma massa de pessoas que ganham muito pouco. Então, é diferente o sistema de proteção social. Você pega o Canadá, por exemplo, a proteção social do Canadá, os fundos de pensão, o funcionamento de fundos de pensão, por exemplo, já é um exemplo um pouco mais que a gente pode pegar. Então, não é tudo que você pode absorver num alinhamento desses. Eu achei que foi excessivo, né? Achei que foi excessivo. Inclusive, no início, o problema, até comentário sobre a China, que é um dos grandes países do mundo, consumidor, ligações comerciais enormes com o Brasil, tudo isso daí teve que ir modificando aos poucos. Então, eu achei que o excesso ideológico, sem dúvida nenhuma, não foi bom. Mas o senhor considera que esse excesso ideológico, ele é coisa do passado ou ele continua? Dando um exemplo, aqui, por exemplo, no começo de janeiro, a gente teve a situação no Irã, a operação americana que terminou com a morte do general Soleimani, e o Brasil soltou uma nota, basicamente, endossando a ação militar americana que terminou na morte do general. E eu soltei no Twitter dizendo que tinha que ficar quieto, que é um problema que você não pode absorver para você. Por que tem que absorver esse problema para o nosso lado? O Brasil absorveu, ao soltar a nota. Então, eu coloquei no Twitter, olha, tem que ficar, isso aí é questão de naturalidade, deixa eles resolverem lá. Esse problema já é antigo, já vem desde a época do chá, né? Desde a época do chá, que o chá tinha uma característica ocidental, ele andava de terno, o chá não andava com as roupas típicas, né? Então, aí veio a primeira revolução dos ayatolais, etc. Então, você tem o famoso caso daqueles diplomatas norte-americanos que ficaram detidos lá no Irã por um longo tempo. Então, são problemas que nós estamos fora. Por que nós vamos se manifestar no problema dessa maneira? Por quê? Por questão ideológica. Então, eu fui contra, como cidadão. Eu ser contra não quer dizer nada em termos de influência na política. Eu estou falando como cidadão. E escrevi isso aí. General, recentemente, isso já vem até de um governo anterior, os militares são chamados para algumas questões pontuais. Aqui, no caso, a gente teve as queimadas na Amazônia. E, recentemente, em um outro campo, o governo anunciou que quer chamar militares da reserva para apoiarem e resolver essa fila do INSS. O senhor, como um militar, isso é função dos militares? Os militares podem atuar nisso? Qual é a opinião do senhor sobre essa questão da atuação do INSS? Um catástrofe. Um catástrofe. No mundo inteiro, as Forças Armadas participam. No mundo inteiro. Queimadas em qualquer lugar do mundo, grandes incêndios, enchentes, furacões, etc. Os militares participam com todos os seus recursos, com todos os seus meios aéreos, helicópteros, aviões, médicos, com a mão de obra. Então, todas as catástrofes no mundo inteiro, os militares participam. Então, a participação dos militares da Amazônia foi absolutamente dentro dessa normalidade. O caso do INSS, eu já acho um caso administrativo, que não tem nada a ver com catástrofe. E acho que você tem que... Você tem dentro do INSS pessoas que podem resolver a questão. Desde o responsável pelo INSS, tem equipe técnica, tem tudo, e eles têm solução para isso. Você tem várias opções. Você pode convocar ex-funcionários do INSS que conhecem já o sistema, é mais fácil de operarem mais rápido para operarem o sistema. Você pode terceirizar, você pode fazer concurso, tem uma série de coisas. Mas, basicamente, você tem que ouvir o INSS. Você tem que valorizar o INSS. Chamar militar, você vai ter que treinar os militares, eles não são treinados para isso. Então, eu não vejo o militar como solução para tudo. Agora, em catástrofe, sem dúvida nenhuma, as Forças Armadas são uma instituição que participa da... Agora, o problema no Rio de Janeiro, o problema no Minas Gerais, por que você vai ficar com aquela força toda mobilizada, que tem caminhão, tem helicóptero, tem gente, tem uma estrutura hierárquica para facilitar o planejamento? Você tem que usar, não tem problema nenhum. Esse caso do INSS é que eu acho uma coisa que não tem nada de conexão com. O presidente disse que os índios têm que evoluir. Ele está certo? Os índios têm que evoluir? Não, eu acho que nós temos que evoluir na política pública em relação às comunidades indígenas. As comunidades indígenas, elas precisam ser transformadas em cooperativas produtivas. Isso aí é uma coisa importante. Você pegar a comunidade indígena, tem um exemplo disso lá no Mato Grosso, onde os índios fizeram uma cooperativa, pegaram tecnologia, produziram soja. Então, foi uma cooperativa altamente produtiva. Você tem comunidades indígenas aptas à agricultura, porque a terra ali é para isso. Às vezes tem tradição, como o caso de várias comunidades indígenas. Tem comunidades indígenas que são mais dedicadas a artesanato, à pesca, ao manejo florestal, turismo. Agora, você tem que ajudar essas comunidades a se transformarem legalmente em cooperativas. Porque para fazer uma cooperativa, você tem aspectos legais de informação, de documentação, etc. Você tem que dar apoio técnico. Se é um lugar que você quer desenvolver o turismo, você vai ter que colocar a internet, você tem que melhorar a parte de aeroporto, voo para aquele local, etc. Então, as comunidades indígenas, elas têm como fazer isso. Os índios, eu tive duas oportunidades de ter conversa com comunidades indígenas em Altamira e lá no Alto Rio Negro. Eles sabem o que querem, os índios não são ignorantes. Os índios, eles têm índios hoje que são formados na faculdade, em várias especialidades. Não tem problema nenhum com a conversa altamente produtiva. Tem que escutar, tem que equacionar e tem que auxiliar a fazer por um tempo. Você auxiliar na contabilidade, na documentação, no apoio técnico, etc. E depois, ao longo do tempo, fazer um plano em quatro, cinco anos. Aquela cooperativa, ela caminha sozinha. Você tem que ter um planejamento. Não pode continuar o índio dependente da ONG, dependente da miséria que é repassada de alguma forma. Isso aí não pode acontecer. Você tem aí quase um milhão de índios, talvez, no Brasil, não tenho ideia. 900 mil milhões. Talvez. 900 mil. 900 mil. E você tem comunidades que estão perfeitamente aptas a se transformar em cooperativas produtivas. O senhor citou o Pará, lá na comunidade Apitereua, em 2016, 2017, que teve 400 invasores lá. O governo autorizou a fazer a desintrusão dos invasores. O senhor foi contra, alegando que tinha época de chuvas, tinha um orçamento para isso e não foi feito. E agora tem cerca de o triplo, 1.500 invasores. Como é que faz evoluir essa comunidade agora com 1.500 invasores nessa terra? Aquilo ali é um caso específico, o caso de Apitereua. Aquilo ali, você tem, em primeiro lugar, quando você faz essa avaliação, você tem que mover o processo já contra aquele que invadiu. Por que não? Você tem que ter o processo legal. Então, você tem que mover o processo contra aquelas pessoas que invadiram. Tem que ver a forma como foi estabelecida aquela área, aquela demarcação. E isso aí tem solução. Outra coisa, você tem que ver, não é só você retirar os invasores. Muitos deles se tornaram invasores depois que foi feita a ampliação. No início não era depois, passou a ser. Outros são invasores por data posterior à demarcação. É que o plano do governo autorizava a desintrusão, o plano do governo Temer. Então, isso aí já tinha acontecido no governo da presidente Dilma Rousseff, já tinha sido feito e foi abandonado por duas vezes, eu acho, o trabalho também sem explicação nenhuma. O que acontece é que você tem que ter um levantamento correto de quem é invasor das pessoas. Você tem que abrir o processo legal contra eles. Você tem que ter um plano, vai tirar de lá e vai colocar onde? Você, quando você retira essas pessoas de dentro de uma área que você ampliou a demarcação, você tem que ter uma opção. Você não pode pegar todo mundo e colocar para fora e vai colocar onde? Você resolve um problema criando outro. Isso aí tem que ter uma coordenação com o INCRA. Coordenação com o INCRA tem que ser muito bem feita. Você tem que fazer outros assentamentos para esse pessoal que sai. Então, o que falta é a coordenação. Você não pode, só porque você tem a ordem de desintrusão, então vamos lá e tira todo mundo. Sim, tira todo mundo e coloca onde? Onde? Você tem que ter um plano, você tem que ser uma coisa mais organizada. Não pode ser simplesmente a emoção de tirar quem você acha que é invasor ou quem é invasor na realidade e não levar para lugar nenhum. Ministro, eu queria tocar no tema da saída do senhor da Secretaria de Governo. O senhor considera que o senhor passou por um processo de fritura política naquele episódio? Olha, o negócio de fritura política, eu até me fico até constrangido de falar. Eu acho isso daí um negócio assim, tem gente desqualificada na política. Fritura é coisa da escória da política. O político que se comporta como fritando outros, ou coisa assim, funcionário público, seja ele de qualquer nível, é gente desqualificada. Mas o senhor considera que o senhor sofreu esse processo? Para mim, nunca me afetou pessoalmente, emocionalmente, não dou bola para isso. Mas acredito que houve esse processo, que é um processo onde participam pessoas que não têm qualidade nenhuma, moral ou profissional. Por que para você demitir um ministro, por exemplo, ou qualquer pessoa em função de confiança? É só você conversar com a pessoa, mais nada. Você não precisa desse processo. O processo é um processo que você, para compensar a covardia de não querer falar com a pessoa, você vai criar mil situações para constranger a pessoa. Para mim, não cola. Quem o senhor identifica que é feito isso? Estou falando de processo, não vou falar de pessoas, não. Qualquer pessoa que estiver enquadrada no que eu estou falando, ela tem essa característica. Mas considerando, por exemplo, o episódio recente que a gente teve, quando o presidente Bolsonaro publicamente sugeriu o enfraquecimento do ministro Moro, separando os ministérios. O senhor considera ali que o presidente Bolsonaro estava realizando uma fritura com o ministro Moro? Não, posso até considerar que ele está fazendo um erro político. O senhor acha que ele estava querendo constrangê-lo ao indicar o enfraquecimento das suas atribuições? Depende do interesse político do presidente. Depende do interesse político, depende do aconselhamento técnico. O que eu estou falando, o negócio de fritura que vocês perguntaram inicialmente, é o seguinte. Isso é uma coisa descabida em termos de administração. O presidente pode até errar administrativamente, como agora nesse caso aí do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um ícone. O Sérgio Moro é uma pessoa que liderou uma virada em termos de contracorrupção histórica no Brasil. Goste ou não goste, quem gosta... Faz parte da história do Brasil. Essa lava-jato com o Sérgio Moro à frente se tornou uma coisa que vai ficar para sempre. O que acontece... Agora, separar o ministério aqui ou ali, isso aí é uma decisão política que pode ter prejuízo político ou não. Agora, fritura política é um negócio que está muito associado à covardia. Você pode tomar decisões que, às vezes, não são muito boas politicamente, mas você tem as suas razões. O presidente pode estar querendo fazer isso, vai pagar um preço político. A gente vê aí as reações na mídia, na sociedade. Mas são decisões que, se ele quiser tomar, ele toma e arca com o resultado. A fritura, falar mal, deixar a pessoa em situação difícil, coisas assim, eu acho uma coisa muito desqualificada. O que o senhor acredita que aconteceu com o caso Moro, já que não foi uma fritura, como o senhor está dizendo? Foi o quê? No caso do... O ministro Sérgio Moro veio ao governo com uma expectativa... da sociedade, não dele, não estou dizendo dele, nem do presidente. A sociedade via o juiz Sérgio Moro como o líder de um movimento contra a corrupção. Não só de uma operação, mas de uma reação social contra a corrupção. E ele assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Outra coisa é que ele é uma pessoa com um prestígio fantástico. na sociedade brasileira. Então, qualquer modificação nas atribuições vai ter um custo político muito alto. Uma pessoa que inspira seriedade, que inspira firmeza, inspira valores que são necessários para a nossa sociedade. Então, eu vejo que qualquer aonde você mexer nisso daí, politicamente, você tem que pensar bem. General, desde a saída do senhor, do Ministério, o senhor manteve algum contato com o presidente Bolsonaro? Nunca mais se falaram? Não, nunca mais. Se encontraram pessoalmente? Não. Nem? Bem, não. Portuitamente? Não. E o senhor falou aqui na entrevista, por exemplo, quando a gente estava comentando corrupção, de que o senhor apoiou o projeto eleitoral, votou nele. Eu queria saber se, depois desse ano, se o senhor se arrepende do voto que o senhor deu para o presidente Bolsonaro? Não, não me arrependo. Aquela eleição lá, um ano e pouco atrás, um ano e quatro meses se vão lá, naquele momento ali eu não tenho dúvida de que ele foi a melhor opção. E como mais 57 milhões de brasileiros também, no meu ambiente de influência, eu procurei influir para que ele fosse eleito. Depois, aceitei o convite para ser ministro, não foi por dinheiro, não foi por status de ministro, não foi por nada, que eu tinha até outras atividades. Fui lá por um projeto que eu acreditava. Então, lá atrás, não tem nada de arrependimento, está tudo certo lá atrás. Daqui para frente é diferente. O senhor votaria nele de novo, para a reeleição? Olha, tem que ver qual vai ser o quadro da próxima reeleição. E hoje? Como é que é a avaliação que o senhor faz hoje? O senhor diz, lá atrás não tem arrependimento. E hoje? O que é que tem? Hoje eu torço para que dê certo. Qualquer governo, qualquer governo faz coisa boa, coisa ruim, tem coisa que dá certo, coisa que dá errado. Eu vejo o governo como um governo absolutamente normal em termos de resultados de governo. Não é nada espetacular. Talvez as expectativas hoje são bem maiores do que a realidade. teve um crescimento de PIB, teve uma redução pequena de desemprego. Então, os resultados não são fantásticos, foram resultados absolutamente normais. A gente vê que tem uma expectativa positiva para frente, isso aí é bom em termos emocionais. Vai ter que esperar essa coisa se concretizar ou não. Agora, eu acho que politicamente não é bom o ambiente. Eu acho que mais do que resultados, mais do que a parte técnica, que vai dentro de uma normalidade, um governo tem que transmitir tranquilidade, tem que transmitir união, tem que transmitir um ambiente de trabalho onde as pessoas possam esperar com tranquilidade o desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, você pega privatizações, algumas privatizações aí e tal, que vão ter resultado daqui a um ano, um ano e meio. Porque você privatiza, depois a empresa tem que dar lucro, esse lucro tem que virar imposto, esse imposto tem que chegar até o cidadão. Então, isso tem um tempo. Esse tempo a sociedade tem que esperar num ambiente de paz. E não é um ambiente de tumulto, que todo dia você tem uma intoxicação enorme de fake news e de grupos ideológicos espalhando conflitos, etc. Então, você não pode viver num estado permanente de pré-eleitoral. É isso que nós estamos vivendo, então. Parece que você vai ter eleição na semana que vem. A eleição já foi lá atrás, há um ano e pouco atrás. Agora, a própria população gosta de votar de quatro em quatro anos, ela não gosta de votar toda semana. Então, você tem que transmitir paz, tranquilidade, para que as pessoas possam esperar aquele tempo que tem de reação, principalmente na parte da economia, e elas esperem com tranquilidade. Mas, General, eu queria fazer uma última pergunta. O senhor fala que esse ambiente de paz política é um ambiente que seria necessário. Agora, o presidente Bolsonaro, mesmo quando candidato, a gente até fala assim, o presidente não mudou o estilo dele, ele sempre foi muito combativo, muito agressivo nas falas dele. E eu queria saber, tinha aliados ali, que são hoje aliados de primeira hora, da ala ideológica. Lá atrás, o senhor não via, por exemplo, esse perfil do presidente Bolsonaro, que não levaria a um ambiente de conciliação e uma situação política mais apaziguada? O senhor não fez esse cálculo lá atrás? O que acontece é o seguinte, a véspera eleitoral, ela é aquecida mesmo. É uma briga de rua, que foi para dentro da internet. A antiga briga de rua dos cabos eleitorais foi para dentro da internet. Então, a véspera é sempre muito disputada. Depois que, e o presidente Bolsonaro, na minha concepção, ele foi eleito por algum grupo de pessoas que simpatizam com ele, ele fez campanha, é mérito dele, um grupo que é mérito dele. Um pequeno grupo altamente ideológico, um pequeno grupo, mas que faz um escândalo muito grande. e uma grande massa que foi movida pelo sentimento anti-PT, pelos exageros, pela corrupção, etc., etc., que aconteceu ao longo de muitos anos. Então, só que após a eleição, toda essa massa movida pelo sentimento anti-PT, todos aqueles até que são da, vamos dizer assim, simpatizantes da maneira de ser do presidente, etc., eles querem governo, resultados de governo. O grupo ideológico, que é muito pequeno, ele continuou com uma influência muito grande. E esse pequeno grupo, ele não traz paz ao sistema. Ele se comporta como se fosse haver eleição na semana que vem. E pode estar até apostando em levar esse conflito até a próxima, achando que vai ter uma repetição de conflito. E pode ser que não seja a mesma disputa na próxima. Quem é que mantém, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que representa um grupo, na realidade, ou tem outros partidos pequenos que são sempre associados ao PT? Perdeu a eleição. Perdeu, perdeu. Você ganha às vezes, às vezes você perde. Não estou falando no demérito de perder. Quem é que mantém o perdedor na primeira página da mídia desde aquela época? Quem? É o PT ou é o vencedor? Quem? É uma insensatez. Aquele grupo perdeu, ele perdeu, ele espera, ele se candidata na próxima. É normal. Na vida você ganha e perde. Os partidos políticos ganham e perdem. Então, a oposição perdeu, perdeu na figura do PT. Tem que esperar, tem que se reorganizar, tem que mudar discurso, eles têm que se dar um jeito, se eles quiserem, continuar competindo, sabe? Fazer novo treinamento, que nem a atleta. Mas quem é que mantém essa chama acesa daquele grupo ali? O senhor acha que é o presidente Bolsonaro? Eu acho que é um grupo, não é só ele. Eu acho que é um grupo exacerbado, ideológico, que mantém o perdedor na mídia. O presidente, quando... Na realidade, o perdedor está se beneficiando de toda essa insensatez. Você tem que... Você ganhou, acabou. Quem perdeu, perdeu, que vai cuidar da sua vida, vai se reorganizar. E eu vou governar. E depois de dois anos de realizações, se eu quiser me candidatar, de novo, eu tenho várias realizações para apresentar para a minha reeleição. Então, fazer uma política realmente de realizações. E aí, na próxima, você apresenta as suas realizações. Se a população gostar, você é reeleito. Então, é isso que eu estou dizendo. Esquecer quem perdeu. Governar com tranquilidade, conseguir resultados, e depois você usar como trunfo os seus resultados. E não a briga ideológica. O presidente, quando foi eleito, o seu primeiro discurso, ele tinha na mesa um livro do Olavo de Carvalho. Qual é o papel do Olavo nesses grupos ideológicos, de tudo isso que o senhor acabou de dizer? Olha, esse cidadão aí, que não mora no Brasil, mora fora do Brasil há muitos anos, então, é um fenômeno de influência em algumas pessoas. Não vou chamar de guru, mas eu já tenho restrição para quem tem guru. Acho que você, principalmente, tem que ter o seu modo de pensar. Não tem problema você ter algumas pessoas que você segue, que você admira, Eu acho que ele tem uma influência sobre um grupo específico. E esse grupo específico é um grupo específico que se comporta muito como uma seita. Um comportamento de seita. Onde você tem a idolatria das figuras mais importantes da seita, ou das figuras mais importantes da seita, e isso aí não tem discussão, e um raciocínio binário, aonde quem não é da minha seita é meu inimigo. Então, a gente passa a viver, ou é amigo ou é inimigo. Se você discordar de qualquer coisa que eu faça, então você é meu inimigo. É um raciocínio simplista, binário, de amigo e inimigo. Um país não pode viver assim. Qual a responsabilidade do Olavo de Carvalho para esse ambiente de falta de paz que o senhor mencionou? Eu acho que não tem nenhuma. Eu acho que a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é uma coisa individual. Se eu tenho uma função pública, eu posso admirar quem eu quiser. A responsabilidade não é da pessoa que eu admiro, ou que eu sigo. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é individualizada. General, em nome da Folha e do Olavo, eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui nessa entrevista. Obrigado, General. Muito obrigado. O Olavo Entrevista tem coordenação de Diogo Pinheiro. Obrigado.